é pessoal tudo bem com vocês meus amigos vamos lá para mais um vídeo pessoal é qual a intenção desse vídeo transformar PCB Lohon tá transformar não é gravar um jogo Hi-Rom uma PCB Lohon salvando tá pessoal o que é PCB Lohon e Hi-Rom vamos lá a PCB Lohon essas aqui ó a PCB Lohon que termina aqui ó um A o A quer dizer que é a PCB Lohon o mapeamento dela tá ok pessoal já tem vídeo explicando mas o A é Lohon tá ok e vamos lá te pegar aqui uma Hi-Rom pessoal vamos ver tá aqui ó essa aqui ó tem um J então esse 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 essa PCB é uma PCB Hi-Rom tá ok tá ok então vamos lá pessoal primeiramente os créditos desse vídeo vai para o nosso amigo tio Guzzi quem é tio Guzzi pessoal é um vendedor que eu comprei uns dois anos atrás eu comprei essa PCB ó a 27801 eu comprei essa aqui ó também ó ok e eu comprei essa outra aqui ó tá ok já tem alguns vídeo no canal mostrando com preço adaptador e esse verde aqui também com ele tá ok há uns dois anos atrás o vendedor super confiável tá comprei na Shopping naquela época eu acho que ele não tem mais é não vende mais na Shopping ele vende pelo Instagram e pelo WhatsApp tá ok pessoal pessoal eu vou deixar o contato bem na descrição tá eu não tive nenhum problema com ele tá pessoal super confiável tá a minha opinião tá ok tranquilo pessoal qualquer dúvida vocês caso comprar com ele entre em contato com ele ele vai mandar o diagrama para vocês tá os diagrama de montagem eu acredito que muitos não mandam tá muitos escondem entendeu como eu comprei uns dois anos atrás dele eu não sei se ele vai mandar para vocês o diagrama vai comprar montado eu acho que vai ser da sua escolha eu acredito aqui ó e do vendedor tá ok esse vídeo não é patrocinado tá pelo contrário ele fiz melhor ele ensinou e deu a dica pessoal tá é porque eu entrei contato com ele para ver se ele tinha um adaptador que a gente poderia usar uma PCB low home com um jogo high home salvando porque porque eu tenho mais tem bastante perceber low home e pouquinhas perceber high home pessoal para gravar os jogos tá ok a uma rápida pesquisa que eu fiz é os jogos os jogos high home os melhores que tem agora eles foram feitos por banda do final do da super nintendo super nintendo né é por isso que a gente tem bastante low home tá ok porque foi no início logo quando saiu pesquisa rápida tá eu não sei se eu vou tá se eu tô certo disso mas foi uma pesquisa muito rápido tá ok então vamos lá primeiramente eu vou mostrar aqui o esquema dele rapidinho para vocês e o e o esquema desse adaptador aqui ó é aqui eu não vou mostrar fazendo gravação e nem fazendo processo já foi feito tá aqui eu vou só explicar para vocês como foi feito tá ok e como fazer deixa eu clicar aqui na foto tá ok ó a gente vai usar essa essa mesmo esse adaptador que é esse que tá aqui ó tá sujo ainda tá sujo e esse outro adaptador ó aqui ó aqui ó que é esse aqui ó tá ok e o que mais aqui ó esse aqui foi o esquema que ele me mandou tá ok ó o b6 o b6 o b6 é o maior endereço da nossa memória aqui como é que eu acho uma como é que vou saber o maior endereço dela deixa eu carregar ó a memória que a gente vai usar ó a 29 l v treze e vinte tá a memória olha aqui ó o maior endereço dela é o a vinte se você vir para cá você não só tem menor aqui ó então é o a vinte tem uma 19 e é o pino 10 tá ok então esse b6 aqui nos testes eu é eu coloquei o teste continuidade e verifiquei aonde é que ele vai na nossa memória e eu achei que é o maior endereço da nossa memória o b6 vai no a 15 aqui onde fica esse a 15 esse aqui pessoal é o médio tá ok deixa eu mostrar aqui para vocês o médio e e e e e e vamos lá e aqui ó esse aqui é o médio aqui ó tá ok meus amigos no médio ele que é responsável pelo mapa e menos endereço para fazer o save e a rom funcionar tá ok e esse aqui é o médio tá ok tá aí tá de frente mas se você virar aqui é o segundo bem aqui ó tá ok aqui tem um cronotálico cronotálico que eu fiz um teste mas tá certo na PCB tá tá ok então vamos lá ah tá o pino 40 que é o que é o é o a 15 aqui ó cadê ele aqui ó deixa eu carregar aqui ok o a 15 ele é o nosso aqui ó pessoal ó é o pino 40 aqui da nossa memória tá ok o pino 40 dele se você colocar em continuidade e vem bem aqui ó você vai achar que é o pino 40 claro que isso aqui é uma PCB Hi-Rom tá meus amigos então explicado aqui vamos aqui no outro esquema ó esse aqui é o esquema montado já ele mandou para mim também simples e fácil tá pessoal ele usou uma PCB uma PCB aqui ó 1A 1A5M tá pessoal 11 tá ok e a memória que e a PCB que ele tá usando a doadora é uma de 32 pino tá ok aqui poderia ter uma uma memória de 32 pino mas também uma de uma memória de 32 pino poderia ter a PCB também seria poderia ter deixa eu ver aqui ó um exemplo aqui também ó essa aqui ó ó vim aqui tem ó 32 pino é para cá de 36 pino para cá tá ok tem PCBs também tem PCBs que que só vem só tem suporte para 32 pino tá ok só tem que perceber tá ok esse já vai ser o já talvez eu trago um vídeo testando também tá meus amigos mas é bem simples também tá ok então vamos lá é ó o MED ele levanta o pino 10 do MED ó e interliga no VCC aqui no pino 10 no VCC que ele vai mudar o endereço que vai mudar vai mudar o o endereçamento o endereçamento de Ri para Lo quer dizer de Lo para Ri tá pessoal ok e o B6 lembra do B6 aqui na parte de trás como eu mostrei para vocês ele é conectado aqui ó porque eu vou explicar para vocês lá depois e aqui ó o pino 14 esses pinos aqui ó o 10 o 12 o 14 o 15 você levanta eles ele não tem que ter contato com o PCB porque a gente está mudando o endereçamento tá tá ok ok para poder rodar um jogo High-Rom uma PCB Low-Rom gravando salvando e ele vem bem aqui pessoal ó o A14 vem no ajustando o fio ó vem no 31 tá ok da nossa memória tá pessoal e o pino 15 que é o vem aqui no no A13 da nossa memória salvando ó vem nesse bem aqui ó o pino 32 da nossa memória tá ok tá ok meus amigos lembrando que esse aqui é uma memória de 36 pino tá ok aqui eu acho que eu acredito que deve ter um jogo de 2 megabytes eu acredito aqui deve ser um jogo de cavalo nesse nessa doadora aqui tá ok é o que mais aqui já é a mesma coisa aqui tá ok então vamos lá tá ok vamos criar ROM primeiramente só para dar dica para vocês como criar ROM vamos abrir aqui tá ok aqui a gente já tem a ROM aqui ó eu já peguei ela ó a a ROM que a gente vai usar aqui a gente gosta de ter na coleção Hebraium Lorde é um RPG muito legal pessoal tá é eu não sou fã daqueles RPG que você ataca espera o monstro ataca e você ataca de novo eu não sou fã desse RPG esse aqui não ele é diferente é um RPG que você vai mas você ataca a espada entendeu tem uns que dão facada lá muito bacana pessoal pode pesquisar eu vou apagar ele aqui ó tá ok a gente vai fazer ele do zero vamos pegar ele aqui ele tá em português muito bacana Brian Lorde vamos copiar ele tá ok aqui ó bacana ó ele só tem apenas um 1.5 megabyte 1.536 37 megabyte tá ok mas a nossa memória aqui ela é ela é uma memória de 4 megabytes tá pessoal 4 megabytes tá ok então primeiramente vamos fazer o seguinte vamos aqui deixa eu abrir aqui outra página vai ficar melhor pra gente a gente vai aqui no no aplicativo tá o masque vamos jogar ele bem aqui vamos carregar ele a gente vai tirar os erros da nossa ROM é ó tá ok vamos usar o ROM mais que primeiro depois a gente vem aqui no launch punch o jeito que eu fiz aqui tá pessoal a gente vai carregar nossa ROM ó Brian Lorde lembrando que ela tem apenas 1 megabyte aqui ó 1.5 megabyte ó aqui apareceu dois erros cheque-sum fixe e o header então a gente vai pegar apagar tirar o header também aqui se tiver você tira aqui também aqui também aqui também pessoal nesse bem aqui slow ROM já teve jogos que teve problema comigo tá gravando deu problema tá eu tive que refazer o processo tirar a memória e gravar e saudar de novo tá então vamos salvar aqui ó salvamos e vamos lá de novo ó ó lembrando aí tem apenas 1 megabyte ó tá ok e de novo ó aqui já saiu já saiu o nosso erro das memórias é só apagar agora como a nossa memória é de 4 megabytes a gente vem a expandir ela para 4 megabytes para ela preencher toda a nossa memória é assim que eu faço tá pessoal com essa memória ó 4 megabytes 4 megabytes quer dizer que é 4 megabytes tá ok aqui também tem um monte 2.5 e assim vai então a gente quer 4 megabytes então vamos aplicar vai aparecer bem aqui ó vamos lá escolher a ROM ela ó lembrando que ela tem 1.5 megabytes e ok ah quer dizer ela não vai aparecer pessoal ela vai aumentar ela já aumentou para 4 megabytes tá ok vamos clicar aqui ó tá ok ó 493 megabytes quer dizer que é 4 megabytes tá ok ó aqui também aparece ok meus amigos ó 4 megabytes 4.00 megabytes então pessoal aqui a gente já tirou o erro da memória é muito interessante você testar ela antes de você fazer a conversão para ver se não deu nenhum problema nadinha carregou vamos lá ó vamos carregar o jogo rapidinho ó ó aqui pessoal ele já começa vazio vazio tá começar ok ó aqui vai aparecer para você digitar o nome só vou colocar aqui rapidinho ok ó ele vai começar nessa história aqui pessoal é muito bacana esse jogo é muito legal caso vocês tiverem quer saber se realmente é um jogo bacana joga no youtube o nome que vocês vão ver tá ok começa aqui nessa parte escura dele ó ok um dublado show de bola então o jogo rodou bacana já expandimos ele então já pode fechar aqui ó agora a gente vai a gente vai no nosso home magic a gente vai converter ela de de rim para lou home magic ok ó aqui você não mexe mais nada tá pessoal aqui eu não mexo aqui eu também tiro caso eu tiver dúvida tá ok agora se der erro você vem faz tudo de novo ó eu vou tirar um exemplo aqui ó salvei ó vamos lá de novo para ver se saiu ó saiu vamos testar a ronça não deu nenhum problema nela até agora até agora nada áudio perfeito ó tranquilo começou show de bola nenhum problema nela tá ok vamos aqui no home magic ó é um jogo hi-rom ó aqui é de 32 megabytes 32 megabits que é 4 megabytes o save dela é 64 kilobytes pessoal tá fique atento deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo tá ok ó essa PCB aqui ó ela tem um save até 64 kilobytes como é que eu sei que a minha PCB caso eu vou comprar ela seja 3 megabytes a gente pode eu posso gravar o jogo que eu quero e salvar de uma boa sem problema ó é só você vir aqui ó depois da letra tem um tem um número tem um número aqui é um trecho quer dizer que aqui tem até 64 kilobytes se aqui tiver um 2 depois da letra depois do J ou depois do A aqui vai ter 16 kilobytes tá ok se aqui tiver é tiver 4 é 2 kilobytes tá ok nem sei se tem 2 kilobytes pessoal eu não peguei nem peguei é PCBs assim e se tiver 5 depois da letra é que nem isso aqui ó é só perceber cadê ela tá meio lento tá meio lento aqui ó tá dando delay essa bosta aqui um exemplo aqui ó aqui tem um 5 quer dizer que ela é ela é de 256 kilobytes tá ok pessoal ela tem um 6 bastante né tá ok então a gente não pode ser menos pessoal se o teu jogo se o teu jogo se o teu jogo porra tá um delay desgraçado tá se a gente se o teu jogo tiver aqui 200 e 256 kilobytes a PCB tiver 64 kilobytes né ela não vai salvar tá tem que ser igual ou mais se tiver menos não vai salvar tá ok então aqui a gente converte ó de hi para low lembrando o nosso esquema aqui esse aqui não funciona tá só pra perceber que não tem save tá pessoal um exemplo é essa aqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês ó essa aqui não tem save aqui tem um Mortal Kombat ó tem dois jumps aqui porque essa PCB ela é de 32 pinos ela não tem suporte pra ela não tem suporte pra 36 pinos então eu tive que como aqui o nosso esquema tá mostrando que a gente tem que usar o maior endereço dela no pino 40 e o maior endereço a gente tá usando um jogo de 4 megabytes aqui essa aqui tem um jump porque quebrou aqui o pino eu fiz um jump daqui pra cá tá ok essa aqui é não considero tá é eu tive que usar ó eu tive que usar aqui o A20 e o A21 o A20 não tem aqui na PCB eu tive que procurar ela bem aqui ó é o o A20 é o pino 34 como que eu acho pessoal só você pegar uma PCB que tem a ligação você aqui você vem pessoal ó cadê vamos lá pra cá aí você vem ó procura aqui ó o A20 esse aqui ó o A20 o A21 ok o A20 que é o primeiro pino aqui ó você procura aqui pro multímetro ó ele vem pra algum lugar aqui ó ele vem nesse aqui ó no 44 então eu só fiz o jump pra cá e o maior endereço da nossa memória que é o A21 que é esse segundo vim aqui também não tem aqui no nosso PCB aí eu joguei ele aqui ó no 40 tá ok 40 vai pra nenhum lugar nenhum deles então uma explicação bem complicada né pessoal mas pra quem já tem a manha vai aprender um pouco aí pra pegar a manha mas pra quem não tem a manha pessoal vai ter que aprender tem jeito eu vou é aproveita que tem esse vídeo meu que não tem vídeo assim no canal no YouTube tá pessoal não tem tem só o básico mesmo tá então ó esse aqui a gente não vai usar tá esse esquema como eu falei é pra perceber que não tem não tem save é aqui vamos lá abrir ele tá aqui agora a gente vou fazer a conversão de e para logo converter ó apareceu aqui agora ok aqui a gente já pode fechar tá ok pessoal aqui ó é só você pegar pegar ó por exemplo aqui ó o o seu adaptador usar o programa dele a minha o meu programa já já tem vídeo aqui mostrando o o programa tá pessoal várias vezes aqui no canal eu gravando regravando tem muita coisa aí tá pessoal no canal ó aqui ó vou selecionar meu gravador ó tá ok aí você pega sua memória lá que você fez a conversão ó ó clica nela pronto tá ok ó seleciona já tá selecionado e você vai usar a memória a memória deixa eu dar um exemplo aqui ó esse aqui é o adaptador pessoal tá ó tá ok já tem vídeo no canal eu mostrando gravando tal todo um processo aí tá ok ele é duas partes deixa eu compre ele ó pra quem tem do meio ó ó ok ele grava esse tipo de memória aqui ó tá ok é uma dica pra vocês uma dica muito importante com essas memórias que a gente tá usando aqui vamos lá essa memória aqui ó essa memória aqui ó depois do zero ela termina com AT no final tá até o B pode ser também fique atento pra quando você for selecionar a sua memória aqui ó por exemplo aqui ó tem um ET no final um ET um E e um T tá foi a memória que eu gravei na mão que eu acabei de gravar aqui pra fazer teste que eu gravei o nosso Brian Lord tem outras aqui também pessoal que é a mesma memória mas termina a a letra termina diferente aqui ó ó CB BT e tem outras também verifique aí na memória de vocês senão vai dar erro tá pessoal e você talvez você não consiga gravar pode ser que consiga tá ok e pode ser que dê erro é bom você selecionar correto tá ok então pessoal fez o processo como eu fiz aí tudo bacana e gravo tá ok é dá um aqui ó dá um jeito de posicionar a memória que é chata tá entendeu aqui aqui é a primeira a primeira aqui sempre a primeira letra tá a primeira o pino é toda a memória tem marcado aqui um pino ó ó baixar um pouco ó aqui é o primeiro pino ok então é sempre aqui ó tá até marcado aqui ó daqui pra cá o pino tá ok pra cá sempre pode ser o primeiro pino tem a a seta aqui tá ok então é isso aí já tem vídeo mostrando aí no canal gravando tá ok meus amigos é você gravou o jogo um exemplo você gravou o jogo é ah deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês que eu acabei esquecendo tá aqui o tio Guzzi pessoal tá esse aqui é o instagram dele e aí tá O cara acabou saindo aqui de novo Tá ok, vamos lá E tal Tá É Pessoal, esse B6 Esse B6 Como vocês estão vendo aqui Cada placa, cada adaptador A sua posição é diferente Tá pessoal, a minha é aqui Todas as duas são para cá Para o começo, então eu tive que fazer um jump Do B6 Para cá, aqui também Do B6 O B6 para cá Para o A15 O A15 como eu falei para vocês É o segundo pino Do nosso Do nosso Med Tá ok Ó E vem aqui O que é esse B6? É o maior endereço da memória Já mostrei aí no vídeo Já mostrei, tá? Dessa memória que a gente está usando aqui Tá ok? É o pino 10 dela Como é que eu sei que ele é o B6 É A dica que o nosso amigo Deu lá É que ele ensinou Tá ok É Aí eu fiz o teste Eu mapeei O B6 É o maior endereço da nossa memória Aqui ó O maior endereço Aqui serve tanto para essa Como essa aqui também É a mesma coisa, tá pessoal? Serve para as duas aqui Para qualquer adaptador Se você usar essa memória Tá ok? Outras memórias eu não sei O maior endereço dela Você tem que procurar no data sheet Daí na internet E fazer o teste Tá ok? Então É o maior endereço É Esse maior endereço Ele seria aqui o nosso A21 Tá até sujo aqui ó Ele seria o A21 Se você dobrar aqui ó Ó O A20 e o A21 O segundo pino Tá ok? É ó Esse aqui é o A20 o primeiro E esse aqui é o A21 Tá ok? O A20 A gente A gente faz o jump Para ele interligar na PCB O A20 Já o A21 A gente não vai interligar na PCB Tá ok? Por quê? Porque ela é maior endereço Da nossa memória Aqui A gente vai interligar ela diretamente No 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 A15 Que é o pino 40 Da nossa PCB Aqui o pino 40 Pela parte da frente Tá ok? E aqui não tem que ter jump nenhum Se a gente fizesse o jump Bem aqui No A20 No A21 Ia interligar bem aqui ó E ela ia dar contato Na memória de lá Só que não A memória daqui Ela é isolada Ela vai O maior endereço dela Vem pra cá Diretamente Tá ok? O jump E vamos aqui pra trás agora Aqui fica mais fácil de explicar pra vocês Aqui a parte de trás já terminou E vamos aqui ó Ó O VCC Tá? Aqui ó Um teste que eu fiz ó O VCC Tá aqui no nosso No nosso VCC O VCC O VCC É o 5V da PCB Tá pessoal? Esse aqui é o 5V dela Você pode procurar Onde está mais próximo O VCC E fazer um fio menor Tá? Esse aqui é só um tétil Tá ok? E Aqui ó O pino O pino Que é o V6 Lembra lá que eu falei Do V6 Da parte de trás Que a gente não conecta Na memória Vai diretamente lá Do Esse aqui ó Ó Como ela não é Como ela não Como ela não é ligada aqui ó Ela não é ligada no A21 A nossa memória Ela não tem nada Não tem nada Dando contato lá Não tem nada aqui com a nossa memória Ela vem pra cá ó Tá ok ó Tranquilo? Eu já expliquei Vamos lá de novo aqui Então O V6 aqui ó É o A21 A gente vem aqui ó O A21 Esse é o primeiro O A20 Esse aqui é o A21 Então ele vem aqui Aqui ele tem que estar ligado Na placa Tá pessoal? Porque ele tem que ter contato Na pela parte de trás Tá ok? Aqui você vai ter que Levantar o pino 10 O pino 12 O 14 E o 15 Levantar Ele não tem que ter contato Com a placa Porque a gente tá mudando O endereçamento Tá ok? Pra poder Aqui o VCC Que ele vai Vai fazer O que vai fazer O nosso médico Reconhecer De low Para rir O jogo Tá pessoal? E o Aqui o B6 O pino 12 Vem aqui Como eu falei Pra vocês Lembrando que Essa memória aqui Que o nosso amigo Mandou Ela tem 36 Essa aqui é uma De 36 pino Tá? Ela preenche Toda a placa Tá ok? Tá ok? Ó Aqui o A14 Você vem aqui No endereçamento 14 Da nossa memória Vem aqui No pino 31 Dela Tá ok? E o pino 15 Do médio É o A13 Da nossa memória Vem aqui No pino 32 Dela Tá ok? Meus amigos E esse aqui Que tá cortado Tá pessoal? Esse aqui É aquele que eu Já mostrei Aqui no vídeo Que a gente Que a gente Corta Que a gente Faz o corte A gente levanta Esse aqui Ó Esse é o pino 32 Como esse aqui É uma memória De 36 pino A gente corta O pino É 32 O pino 33 E junta Com o pino 34 Tá ok? Esse aqui A gente tira Esse aqui A gente tira Da PCB Desconecta Corta E junta Com o pino 34 Por que? É Por que pessoal? Porque Pra poder A nossa A nossa O nosso videogame Reconhecer A memória De trás Ele não está Desativando A memória Daqui Tá ok? Porque se a gente For colocar Vai dar zebra Não vai Não vai aparecer O jogo Ou vai aparecer Essa memória Aqui Vai reconhecer Ela A primeira Tá ok? Ou vai dar Tela preta Tá ok meus amigos? Tranquilo? Esse é o esquema Muito fácil Pessoas O vídeo Que eu estou fazendo Aqui está muito fácil Olha o exemplo Aqui Eu fiz o mesmo esquema Levantei o pino 10 O VCC Juntei aqui Joguei aqui Que é o 5V Nossa placa O B6 Aqui No A21 Caso vocês Tenham uma memória Que seja Na PCB Que tem uma memória De 32 pinos É aqui O A20 O A21 Tá ok? E aqui também Uma foto O pino 14 Eu vim aqui Joguei aqui No pino No pino 31 Da nossa Masqueron E E o pino 15 Aqui também Tá por cima Um azul Ok? E aqui Eu fiz o corte Aqui pessoal Ele não está tendo Contato Pessoal Com essa parte De cima Ele não está tendo Contato Vamos lá Aqui Ah não Esse aqui Foi que eu quebrei Eu fui muito bruto Esses dois aqui Eu cortei O pino O pino dela O pino 33 Juntei com o pino 34 Tá ok? Para poder A nossa memória Aqui de cima Remecer a memória De cima Não a de baixo Está desativando A de baixo Tá ok? E essa aqui pessoal É a mesma coisa Aqui que está O Brian Lord Está o nosso jogo Ó Eu fiz diferente Tipo que isso aqui Já vai ser uma Uma Ela já vai ser A A coleção Tá pessoal? Eu fiz aqui Dei uma caprichada Ficou meio Eu não vou lavar a placa Ficou grande aqui Eu vou encurtar Está ok? Ou não Eu vou deixar assim mesmo Está ok? Então aqui eu tirei A memória Dela Aqui tinha uma memória De 36 pino Que até essa aqui Eu cortei ela Está ok? Está ok pessoal Então eu acho Que é só isso aí Está bom meus amigos Deixa eu ver se tem Mais alguma aqui Não Essa aqui já era montada Mesma coisa Então pessoal É isso aí Não vejo muita Muita Show de bola Vamos fazer o teste Ah Vamos lá Aqui tem um Donkey Kong Country 1 E aqui tem um Brian Lord Lembra que o Brian Lord Ele começou na Com zero lá Vazio Português Então vamos ver Se ela salvou Nosso jogo Ah Deixa eu mostrar PCB Eu nem mostrei Para vocês A PCB doador Aqui É uma 1A3M 21 Está ok pessoal? Essa aqui É a nossa PCB Está ok Vamos mostrar Para vocês Aqui Também É 1A3M Também Versão 30 Donkey Kong Aqui E o Brian Lord Está nessa aqui Vamos testar aqui Vamos testar ela Vou pegar ela daqui Devagar Vamos testar O Brian Lord Está ok Vamos colocar lá No jogo Você não tem Bota aqui Ok E vamos lá Show de bola Funcionou Está ok Deixa eu pegar Aqui o nosso controle Pessoal Áudio perfeito Lembra do nosso Modo aqui Pessoal O modo Está aí Funcionando ainda Deixa eu ligar Aqui Sincronizar O nosso controle Deixa eu ligar Aqui atrás Que eu estou Só com uma mão Tá Ele vai Sincronizar Vamos aguardar Às vezes ele demora Para sincronizar Às vezes é rápido Para sincronizar Ó Sincronizou Eu vou apertar Start Ok Já saiu Ok Start Ó Lembra pessoal Que apareceu vazio Os dois lá Agora salvou Vocês estão vendo Como salvou O nosso jogo Continue Já está na Já está em 0.2 minutos Maié Eu coloquei o nome Tá ok Então Nosso jogo Funcionou Pessoal Show de bola Vamos apertar Continuar Ó Beleza Show de bola Salvou O nosso jogo Tá pessoal Então O primeiro Salvou Lembra que ele Começou vazio Depois começou Naquela sala escura Que é no início Aqui não Aqui já foi diretamente Na Nos seios Tá ok Agora está dizendo Meu nome Salvando Tá ok Então vamos tirar Deixa eu mostrar Para vocês Aqui ó É a mesma Placa Se não quiser Acreditar Eu não ganho Nada com isso Mesmo Se não acreditar Nem perco Então vamos Colocar aqui O nosso amigo Donk Kong Ó Ó Troquei Fazer um teste Aí Beleza Vou sincronizar O controle Aqui Ó Funcionou Deixa eu ligar De ligar o controle Aqui Deixa eu ligar Que é Vê Da isso Mesmo Agora eu vou Sincronizar ele Aguardar Sincronizar ele Audio Audio Não salvou Eu acho Eu tirei Eu tirei A bateria Mesmo Para testar Para salvar De novo O jogo Ai 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 Não vai dar De salvar Pessoal Vamos testar A bateria Aqui Dele Para ver Se não Descarregou Eu não sei Se eu tirei Ela Eu acho Que eu tirei Que está mexido Aqui Ó E é Original Dela Eu acho Que eu tirei Ela Para poder Salvar Com vocês Aqui Entendeu Só que Só que Ela demora Ela demora Eu não Lembro Pessoal Se eu tirei A bateria Ou não Para apagar O safe Não lembro Tá ok Mas como está Mexido Aqui Eu acho Que eu tirei Mas deixa eu Testar aqui Se ela está Carregada Mas provavelmente Está carregada Está carregada Está baixo Mas Dá de salvar E aí Já dá Para trocar Essa bateria Já Pessoal Ó Já é Para trocar Ela já Mas ela Salvaria No caso Será que Foi isso Ou eu tirei Para apagar O jogo Não lembro Mas o jogo Funcionou Pessoal Tá Vocês podem Ver Por exemplo Aqui Faz um teste Pessoal Você não tem Nada a perder Se você Quer gravar Um jogo Hayron Salvando Na PCB Faz um teste Faz um teste Com essa memória Que eu estou Usando Tá ok O nosso jogo Funcionou Show de bola Aqui O Brian Brian Lorter Vamos lá De novo Nosso amigo Braille Sincronizar Aqui O controle Tá demorando Tá demorando O controle Para sincronizar Sincronizou Ó Bateria Tá ok De teste Até mais Tchau